Meditações para o Advento e para o Natal Santo Tomás de Aquino 14 de dezembro Foi mais conveniente que a pessoa do Filho tomasse a natureza humana que outra pessoa divina. Disse São João da Maceno No mistério da encarnação se manifestaram a sabedoria e o poder de Deus. A sabedoria porque encontrou o segredo de pagar de um modo convenientíssimo a dívida muito difícil. O poder porque, ao vencido, fez novamente vencedor. E como o poder e a sabedoria se atribuem ao Filho segundo o que está escrito? 1 Coríntios 1, 24 Pregamos a Cristo, virtude de Deus e sabedoria de Deus. Segue-se que foi conveniente que se encarnasse a pessoa do Filho. Mostra-se que isso foi muito conveniente. Primeiro, por parte da união, porque se unem convenientemente as coisas que são semelhantes. E de um modo, se observa certa semelhança entre a pessoa do Filho, que é o Verbo de Deus, e todas as criaturas. Porque o Verbo do Artista, isto é, seu conceito, é a semelhança exemplar de todas as suas obras. E o Verbo de Deus, que é o seu conceito eterno, é a semelhança exemplar de toda criatura. Portanto, assim como pela participação desta semelhança, foram criadas as criaturas em suas espécies, ainda que mutáveis. Do mesmo modo, pela união do Verbo à criatura, não participada, mas pessoal, foi conveniente reparar a criatura ordenada, a perfeição eterna e imutável. Porque o Artista repara a sua obra, se se deteriora pela sua forma artística que concebeu ao criá-la. Também se aprova a semelhança especial da união com a natureza humana, porque o Verbo é o conceito da eterna sabedoria, da qual se devia toda a sabedoria humana. Daí o progresso do homem na sabedoria, que é a sua perfeição enquanto ser racional, se meça por sua participação no Verbo de Deus, como o discípulo se instrui na medida em que recebe a palavra do mestre. Por isso se lê no Eclesiástico. Eclesiástico 1, 5 A fonte da sabedoria é o Verbo de Deus nos céus. Assim, pois, foi conveniente para consumar a perfeição do homem que o Verbo de Deus se unisse pessoalmente à natureza humana. Segundo, a razão desta conveniência pode tomar-se do fim da união hipostática, que é a salvação dos que foram predestinados à herança celestial, a qual pertence unicamente aos filhos, segundo o que está escrito na epístola aos Romanos. Romanos 8, 17 E se filhos, também herdeiros. Pelo que foi conveniente que, por aquele que é filho natural, Deus comunicasse aos homens uma imagem de sua filiação pela doação divina, como diz o apóstolo. Porque os que ele conheceu na sua pré-ciência, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Romanos 8, 29 Terceiro, pode-se também tirar outra razão da conveniência por parte do pecado do primeiro homem, ao qual a encarnação vinha remediar. O primeiro homem pecou ao ambicionar a ciência, como provam as palavras da serpente ao prometer ao homem a ciência do bem e do mal. Foi, por isso, conveniente que fosse conduzido a Deus pelo verbo da verdadeira sabedoria, o que ele se havia apartado pelo apetite desordenado da ciência. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL